Tu quer vir morar em São Paulo, que eu sei, então eu vou te contar as coisas mais legais que tem pra fazer aqui perto da Xerbo Tantã. Aqui do lado tem um mercadinho que assim, facilita muito. Se você quiser ir lá comprar algo em água, não sei o que e tal. Nós estamos do lado do metrô, há menos de 5 minutos andando e você consegue ir pra qualquer lugar de São Paulo de metrô. Além também de ser um terminal ponto de ônibus. O shopping onde tem as melhores estrelas da cidade é aqui do lado, o shopping Eldorado. Óbvio que a gente não pode esquecer da faculdade. Uma das melhores faculdades de São Paulo. Se você vier aqui pra Xerbo Tantã, você vai ver que tem muita gente que estuda lá e que mora aqui porque a facilidade é muito, muito, muito incrível. Ah, eu gosto de um barzinho, sabe? Um negócio pra tomar um. Estamos do lado dos melhores bares de Pinheiros. Tudo que você imaginar que quiser assim pra sua vida, pra facilitar a sua vida de pessoa que mora sozinha, tem aqui no Xerbo Tantã. Então se embora e venha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.